Olá pessoal, estamos gravando mais uma aula do canal do professor Marcos Toys. Trago vocês aí a aula de hoje em Enem 2020. Informações aí que muitas pessoas estão perguntando e estão com dúvida aí devido ao coronavírus aí, que está todo mundo de quarentena, tá? Essas informações são muito importantes para vocês, fica até o final, tem informações muito boas aí para vocês. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal para estar recebendo novas notificações e novos vídeos do Enem aí para vocês, tá bom? Deixa o like no final do vídeo, tá? Se você gostar, que ajuda bastante o canal e compartilha com os amigos de vocês, certo? Vamos para o vídeo. A primeira pergunta é, quando começam as isenções? Então essas isenções, elas têm esse prazo aí que muitas pessoas estão com dificuldade para saber quando é que vai abrir. O que é isenção? Isenção é aquela coisa que você não paga a taxa, você se inscreve para concorrer, para você não pagar aquela taxa lá de R$85,00, que pode ser até um pouquinho mais esse ano, tá? Então, o processo de isenção do Enem de 2020 deve começar entre o final de março e o início de abril, então você fica nessa expectativa aí, tá? Final agora de março para o comecinho de abril. Podendo ter alguma modificação devido a essa parada que nós temos aí, tá? Mas fica nessa ideia aí, de dois meses aí, tá? Poucos dias após a divulgação do edital. Então, para participar, o candidato precisa se enquadrar em um dos perfis determinados pelo MEC. Então a gente vai ver os detalhes disso mais adiante lá na frente, tá bom? As inscrições vão ficar abertas cerca de 10 dias, então são 10 dias. Então tem que ter cuidado para não perder o prazo de inscrição, tá bom? Para a isenção. Qual é a outra pergunta? Quando começam as inscrições? Então é muitas pessoas que estão com dificuldade, estão com medo, né? Para saber quando começam as inscrições. Então tá aí para vocês aí as inscrições que estão sendo feitas aí nessa data aqui, ó. Vamos lá. As inscrições para o ENEM 2020 devem acontecer em maio, tá? Podendo modificar alguma coisa, mas provavelmente todos os anos eles abrem em maio. Assim como o ENEM 2019. O valor da taxa de inscrição ainda não foi divulgado. Certo? Então não foi divulgado ainda, é o valor dela. E qual é a outra? Quando será a prova? Certo? A prova vai ser quando? Vamos lá. O Exame Nacional do Ensino Médio ENEM 2020 vai ser aplicado em duas versões diferentes. Certo? Além da prova regular prevista para dia 1 e 8 de novembro. Então a prova vai ser dia 1 e 8 de novembro. Então não esqueça essa data. Nessa adição haverá também uma versão digital, que é um teste, né? Nos dias 11 e 18 de outubro. Então essas duas datas aí também vai ser uma prova digital. Que é um teste que provavelmente no futuro terá essas provas tudo online, tá? As provas serão realizadas sempre aos domingos. Então sempre vai ser no domingo. Tá bom? Então não esqueçam disso, tá pessoal? Se cuide aí em vocês, tá? Lave bem as mãos. Higienize as coisas que você fala ao seu redor. Sempre. Tá bom? Porque esse corona não tá pra brincadeira. Aproveite esse tempo que vocês têm em casa pra estar estudando aí. Enquanto muitas pessoas estão paradas, outras estão estudando. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entra no meu Instagram. Entra no meu Facebook. E deixa mensagem também pelo próprio canal mesmo. Tá bom? Dúvida, precisando de alguma coisa. Alguma informação de alguma coisa referente a Enem e outras coisas também. Você pode perguntar aí. Que aí eu trago pra vocês as informações aí. Daqui por diante. Tá bom? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.